O núcleo está instalado no prédio anexo ao INCRA, na Rua Goiás. O espaço é uma extensão da sala de aula, onde os acadêmicos colocam em prática tudo aquilo que tem apreendido na teoria, explicou o coordenador do NPJ. Aqui nós temos, de um lado, onde o aluno aprimora aquilo que ele aprende em sala de aula, através do contato com o processo físico, o processo real, e também, de outro lado, nós temos um atendimento às pessoas que não têm condições de pagar advogado. Então, aquelas pessoas que a gente chama de hipossuficientes, que têm problemas e que não têm condições de contratar um advogado particular e também não são atendidos pela defensoria pública, nós aqui, do núcleo de prática jurídica, a atenderemos. Que tipo de demanda? A maior parte da demanda hoje, ela se restringe a processos de família, questões de família, mas tudo aquilo que se restringe a que não tenha valores, valores monetários, vamos dizer assim, processos que não envolvam recebimento de quantias razoáveis, nós podemos atender. A pessoa, a partir do momento que ela vem aqui para o núcleo, ela passa por uma triagem, passando por essa triagem, aí nós a atenderemos. A Unemate vive as expectativas para a colação de grau da primeira turma, que iniciou o curso de Direito em Pontes Lacerda ainda no ano de 2013. E segundo o diretor da faculdade, a universidade vive as expectativas desta primeira colação de grau. O NPJ, a realização do aluno no núcleo de prática jurídica, ela é obrigatória. Ela não é uma extensão, ela faz parte do currículo. Então, como você bem apontou, semestre que vem já vai concluir a primeira turma do curso de Direito aqui do Campos de Pontes Lacerda. Então, para que ele possa colar grau, para que ele possa obter o título de bacharel em Direito, necessariamente ele tem que ter passado aqui pelo núcleo de prática jurídica. Ainda falando do núcleo de práticas jurídicas, o acadêmico Kennedy Leite é um dos que tem aproveitado o espaço para colocar em prática tudo aquilo que tem sido repassado durante as aulas do curso. Ele, inclusive, falou desse atendimento direto à comunidade. O núcleo de prática jurídica é a exigência da grade da Unemate para estágio, né? E aqui nós temos a possibilidade de ter um acesso real ao atendimento ao público, aos processos e dar procedimento com os procedimentos jurídicos e ter a prática para advocacia. Aquilo que você tem visto em sala de aula, como é que é esse atendimento, esse contato direto com o cliente? É bem diferente do que é a teoria. É que lá nós temos um contato muito forte com o documento, com a prática, com a teórica. A prática, na verdade, quando você tem o contato com o cliente, que você percebe a necessidade dele e você tenta colocar aquilo num papel, por muitas vezes não expressa exatamente o direito que ele possui. O núcleo de práticas jurídicas é um espaço tanto para o acadêmico quanto para a comunidade. Essa professora, que atua na Universidade em Pontes Lacerda, destacou como tem sido esse acompanhamento acadêmico, essa prestação de serviço social à comunidade. Todos os cursos de direito, ele tem como matéria obrigatória a prática jurídica. Faz parte da grade curricular do curso. Agora, como é que tem sido o envolvimento dos acadêmicos aqui no núcleo? Olha, pelo pouco tempo que eu estou exercendo a profissão de professora aqui dentro do núcleo, eu tenho notado que os alunos, eles se dedicam o máximo possível aqui no nosso núcleo de prática. Eles realmente têm muita vontade de aprender como que funciona a profissão de advogado, tanto de advogado como das outras profissões que envolvem o âmbito jurídico. Então, eles têm se dedicado de forma perfeita. Até porque eles estão ajudando a escrever a história do curso aqui no município. Exatamente. É um curso novo, nós vamos formar agora a nossa primeira turma. Então, o nosso núcleo, juntamente com os alunos, estão se desenvolvendo juntamente. Com relação ao público atendido, qual tem sido a grande necessidade por parte da comunidade? Olha, aqui no núcleo de prática, eu tenho verificado que a grande procura é com relação a processos cíveis da esfera familiar, que envolve questões de divórcio, questões de pensão alimentícia, tem sido a grande procura nesse quesito. A grande, digamos assim, o nosso ponto alto aqui do núcleo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma